Não, não! Oi! Oi! Oi meu Deus! Vai! Oi! Vai lá! Tá pra aqui, filho! Corre! Cê tá doida pra lá! Cê tá doida? Cê tá maluca! Ó o chê! Ô Patrão! O senhor comprou esse peru. Quando? Que peru, isso é um am Mainstrui! Isso é que é? Era do bichete lá aqui... O homem disse que era meio brava. Mas ninguém sabia não! Pô! Ele tá dizendo que era um pino! Que peru, tu é burro! É pensei que tem um peru. Olha o... olha o tamanho dele! Isso é um am Mainstrui! Isso aí veio da África! Veio da África! Eu também não sabia não! Veio de avião! Ei, batrão! Pode com homem! Pode com homem, batrão! Aqui pode comer um cavalo, um boi, um avestruz... Ela não pode com homem não! Pode com uma criança! Eu não sabia não, batrão! Ei! Ei, doutor! E tu não recebeu de pé de pau aí? Que tirou de pau na roda aqui do outro! Sabe por quê? Sim! Porque o piru não deixou! Piru não, avestruz, doutor! É, avestruz! Ela veio da África! Veio da África! Cuidado que ela... É macia, batrão, é? É brava ainda? É brava! É brava! É brava! Está com medo dela, doutor! Não tem que dizer que é moronave! Vem! Não tem que dizer moronave! Isso aí... Isso aí é... É de FOTANAL! Ah, FOTANAL! FOTANAL! É cobra, doutor! É, doutor! Ei, doutor! Ei, doutor! Doutor! A cabeça das pessoas... Vai! 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 Vem ló, vai! Tão doido! Vai! Vai! Cê é doida Esta lá! Cê está doida? Você está maluca? Você! Vamo lá! Ela está lá... Fala do bolo.... Vá com hemoslegen... Vá para lá! Tá vendo aí? Põe ela para lá! Vamos pegar ela! Vamos pegar ela para lá! Vou pegar ela aqui esta做ia... Vai... Vou pegar ela para o purral! Vá!!! Tá bom! Caminha, caminha! Vamos Power... Vamos falar... Eu não vou não, o cara me pega! Você é meclado, eu vou botar no burral! O senhor está aí esperando a pavoluz da bruta deste velho? Eu tenho que comprar tudo para a fazenda! Dudu! Qualquer dinâmia é comer! Eu não vou que corra nela não! Só de ela! Qualquer dinâmia é comer ela, Dudu! Eu não vou não! Eu não vou não! Você é barraio! Bora! Bora! Vamos lá! Vamos lá! Bora mais eu! Bora mais eu! Bora mais eu! Bora mais tu! Você vai mudar nela! Viu? O que é isso? É mais mole! É mole que ela está enganando não! Bora! Vamos! Vem! 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 Não vou colocar nela não! Se for para o laboratório, eu vou deixar de cima! Vem mais mole, rapaz! Vem mais mole! Vem mais mole! Vem mais mole! Vem mais mole! Para limpar fazenda! Ela come todo mundo! É! É! Fazer uma compra! Dudu! Tu está com medo mesmo, Dudu! Que cobra minha? Ela não vai comer minha cobra não, rapaz! Tu está com medo mesmo? Não com medo não! Nós vamos ter ter medo também! Oi? Eu tenho! Na hora que ela partiu! Tu vê que ele... Eu não fui uma compra também! Vambora! Bota a arca no curral! A rua vai frui! Buzara, rapaz! Deixa que é buzara! Tem como cada filho que tem animais para que eu estava lutar, rapaz! Eu não mandei você soltar ela não! Eu não mandei você soltar ela não! Qualquer dinâmica... Que ela! Começa! Mas não tem mais trabalho! Não tem mais trabalho! Não tem mais trabalho! Não tem mais trabalho! Eu sou índio! Não tem mais trabalho! Não tem mais trabalho! Não tem mais trabalho! Que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Não tem mais trabalho! Agora espera por ela! Eita, Dudu! Eu vou esperar por uma animais dessa aí! Você também não correu? Eu vou pegar no pescoço dela! Tá! Olha! Eu vou... Eu vou... A taia era aí! Vem para cá! A taia! A bota vai... O� vai! É o embateiro forte! Está desgraça então! Eu tenho medo dela não! Não tem medo do que? Eu vou... Eu vou sair de machucaba assim... Vé! Pera aí! 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 Preguiçoso! Pera aí! vai para cá olha só olha isso olha isso é o cava dizendo as coisas que você tem tem bons demais rapaz ela vai em cima do senhor aí é bom que vai mesmo eu sou ruim multe queima da porra bora bora vai vai como é o nome dela? Peru é? Sariemo é? e Sariemo desse tamanho e ela é burrindo sabe dessa que era um piru? pulsada pulsada por que seu vei sem vergonha? me repegue se ele paga mais fica traz cada animado traz cada animado que eu vou lutar eu vou que ela lhe pegue pegue, pegue, pegue se ele paga mais ela é bastonha é ela vai reforça está libertando a área de lasio que chegou quero voltar para lá tem um palma aqui a gente é trabalhista o senhor está lidando para o covo lutar? quem eu vou comprar um casal de onça só para fazer lutar é, eu vou comprar um casal de onça compre um casal de onça compre um casal de onça você vai comprar um casal de onça só se você quiser trabalhar não, eu mesmo não você vai comprar um dos palhaços de banheiro preguiçoso dos palhaços eu vou comprar logo uns cinco viu aí o senhor também vai entrar no dos palhaços também? eu vou ser o chefe dos palhaços viu que chefe de palhaços? e esse senhor também não? não, não diz só bota o cabra por no meio, rapaz você venda cada coisa aqui compra cada coisa aqui para lutar quando ele já vai passar o que pode para pegar esse bicho? eu não vou mostrar as coisas aqui não eu sei que é muito com ela vai deixar no foguete? esse bicho é nós dois só tem nós dois cabra para ele chefe, chefe, chefe chefe, chefe chefe, chefe madalena madalena, madalena 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 é bom que ela está para cima do sul aí madalena eu vou testar a curma vem madalena chefe vem madalena chefe madalena ai 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 E bem mansinha, papai. E bem mansinha, Madalena. Chega, tu vamos pegar ela. Chega, Madalena. Vai, Madalena. Tu está doido a desgraça? Vai, Madalena. Vixe, Madalena. Vixe danada, você vergonha. Eu vou largar tudo na fangela, viu? Não vai ter para matar ela não. Para matar ela, vamos comer com o cachaça. Vai para lá atrás deu? Para matar ela? Para matar ela? Chega, Madalena. Chega, Madalena. Chega, Madalena. Chega, Madalena. Vai, chama ela, Madalena. Chega, Madalena. Chega, Madalena. Madalena, você está estancada. Madalena. Você se brava. Você não tem que amassar. Você não tem que amassar tudo na fangela, Madalena. O que é, Madalena? Patrão, venda essa bicha logo, Patrão. Vou vender nada. Vou vender nada. Venda ela, Patrão. Vou vender nada. Viu? Eu vou criar ela. Está com medo? Você não tem que amassar? Onde tem que amassar, João? Oxe... Ave Maria! Madalena, calma, Madalena. Calma que é um boi para acabar com o do mar. Deixa ela quente aí. Não espera não com o que ele não, ela quase me pega! vim, como é que ela faz? tenta relogar o que ela faz, pessoal como é que ela faz? o que ela faz? ela foi, não que ela aloha, pessoal eu coloquei ela assim bá que Mário tá doido, oxi ta vendo aí, pessoal? você viu que ela tava me pegando? elas foram me pegando não foi? como é que ela faz? vixe, Mário eu comendo muito bem eu chamando você pra nem mais casa eu achotei eu acordei, não? e o senhor? e o teu corre, corre e tua corria e eu vou ter ela que bicho é esse de vergonha, hein? meu coração vai parar, agora para agora para meu coração viu? viu? olha o jeito dela aí para nós eu estou fora tchau Madalena não posso fazer mais nada mas